Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Mauro. Vou dar continuidade àqueles estudos de Pouper que eu estava fazendo. Vou até o 40. Estou no número 32. Esse estudo é um estudo de estacato volante. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês de como fazer o estacato volante. Então não se esqueça de deixar o like aqui para mim e comentar. Dessa maneira há um engajamento maior no YouTube do meu vídeo, ok? Isso você me ajuda muito. Veja, eu tenho dois cursos. O de Iniciação ao Violoncelo, onde eu falo sobre História da Música, História do Violoncelo, Teoria Musical. Todas as posições aqui de mão direita, mão esquerda, as primeiras posições até a quarta. Tudo passo a passo, bem explicado para você que está começando ou que já começou o Violoncelo, mas precisa ainda solidificar algumas informações, tá? Eu tenho outro curso que é o de Exercícios, Escalas e Arpejos. Estudos são exercícios que eu faço, que eu sempre fiz todos os dias para esquentar e treinar e aprimorar a minha técnica. Então é estudos de agilidade, também estudos de arco, de notas duplas e também escalas, arpejos, terças, sextas, oitavas. Tudo eu também explico passo a passo para você que já toca violoncelo e quer manter a sua técnica, aprimorar a sua técnica, entender como se fazer esse estudo objetivo diário de escalas e arpejos que é excepcional, tá bom? Vou deixar todos os links aqui embaixo. Vocês entram, se inscrevam, tá muito barato, tá tudo muito mais barato do que o lançamento. É imperdível. O curso todo é mais barato do que uma aula particular, tá? E é vitalício. Você tem vídeo-aulas onde você sozinho vai conseguir acompanhar. E é claro, se você tiver alguma dúvida, você vai poder fazer as perguntas. Estacato volante, como eu faço o estacato volante? Eu, estacato volante é aquele, o estacato vocês conhecem, né? Estacato volante é quando a gente faz no mesmo arco. Tanto para baixo quanto para cima. Esse estudo número 32, ele é todo de estacato volante. Então, nós vamos fazer duas notas para baixo e as outras todas para cima. Isso, como que eu treino? Veja, devagar, eu primeiro treino esse movimento apenas de empurrar. E aumentando a velocidade, né? Eu vou treinando tanto para baixo. Naquele método de escalas, use as escalas fazendo o estacato volante. Veja. Uma dica para vocês, quanto mais o arco tiver 90 graus da corda, melhor ele vai explorar essa flexibilidade. O mais difícil realmente é esse movimento de empurrar e de puxar, né? E depois, é claro, você coloca também uma certa pressãozinha em cada nota. Então, é claro, vale tudo, desde que saia bonito, não é verdade? Então, para alguns, uma técnica vai funcionar um pouco melhor, para outros, de uma maneira um pouco diferente. Você tem que achar a sua. Nós sempre temos que encarar o instrumento de uma forma autodidata. Temos que ter bastante confiança. Se não estiver funcionando, nós temos que achar uma maneira de fazer funcionar. Então, use essas dicas que eu estou passando e aprimore a sua técnica, o seu modo de tocar, tá? Confie em você. O seu maior crítico é você mesmo. Grave. Veja o que você, o que não está soando bem, o que você pode melhorar. E se dê as aulas. Isso é muito importante na nossa profissão. Não ficar dependendo só de um professor para fazer o acompanhamento, né? Tome a frente do seu estudo. Então, Esse estudo aqui, 32, do David Popper, é excelente para treinar. Faça o estudo com o arco ao contrário. Começando para cima. E depois, faça com o arco que está escrito. Começando para baixo. E o estacato volante para cima. Você vai ver que vai ajudar, vai facilitar bastante o seu estacato volante. Então, vamos ao estudo andante sustenuto, número 32, do David Popper. E depois, vamos ao estudo. 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 E depois, vamos ao estudo.